E aí galera, vim trazer hoje aqui a lista dos jogos gratuitos do mês de maio Primeiramente para Xbox One nós temos Defense Grid 2 ou Defense Grid 2 O mês inteiro nós temos esse jogo, um jogo lançado dia 23 de setembro de 2014 Um jogo de estratégia, defesa por torres, um jogo indie O segundo jogo é Costume Crash 2 para Xbox One O jogo foi lançado 7 de outubro de 2014 RPG e aventura, estará disponível 16 de maio ao dia 15 de junho Curte aí algumas imagens do próprio É isso aí galera, agora para Xbox 360 Cara, um jogo que eu sempre quis jogar Grid 2, estará disponível do dia 1º ao dia 15 Esse é um jogo que eu sempre quis jogar esse jogo Tá ligado? Mas eu não consegui pegar esse jogo Agora é uma boa oportunidade para testá-lo Estará disponível dia 1º ao dia 15 Como eu disse, é um jogo de corrida Mais arcade mesmo, mas é uma coisa que eu gosto Então vale a pena testar, cara É um dos melhores jogos desse mês É esse, Grid 2 Para Xbox 360 Curte esse trailer, mano E o outro, eu acho que vou jogar E aí Os dois jogando porra moleque maneiro né não agora o segundo jogo velho segundo jogo velho porra nem como falar cara o segundo jogo é do xbox 360 de 15 a 31 é pegue plague será nem sei que fala isso cara sei lá acho que se você não tiver nenhum jogo vale a pena você pegar sei lá para passar um tempo jogar você e se expôs e tal cara mas se você tem outros jogos para jogar cara sei lá velho perca tempo que se nova eu não vou nem baixar isso cara mas sei lá mano é um estilo de jogo que muitas pessoas gostam eu acho maneirinho é legalzinho mas porra eu tenho tanto jogo para jogar aqui que eu não vou perder tempo com isso não então é isso aí galera se vocês gostaram da lista a lista foi essa daí dia primeiro xbox one defense grid 2 depois o segundo costume crash 2 e para xbox 360 o grid 2 e agora pegue é isso aí galera fica com deus se gostou dá o like é se inscreve no canal tamo junto e é nóis fui